Bom dia, meu nome é Leandro Estrela Branco, eu sou aluno do programa de pós-graduação em mecatrônica da Universidade Federal do Bahia, especificamente do curso de mestrado, e eu estou realizando esse vídeo para fazer uma apresentação relacionada à minha dissertação de mestrado, o meu projeto. Esse projeto se chama DMT, um dispositivo mecatrônico termográfico de baixo custo. DMT é uma abreviação de dispositivo mecatrônico termográfico, só para deixar ciente. No meu conteúdo, o conteúdo que será abordado nesse vídeo, primeiramente eu vou apresentar o conceito do que é termografia, vou apresentar algumas aplicações, algumas áreas, algumas áreas onde a termografia é aplicada, vou mostrar o porquê da termografia, ela não é tão utilizada como deveria, e eu vou apresentar a solução que se trata do meu projeto da dissertação de mestrado. A partir disso, eu vou apresentar alguns princípios físicos relacionados à termografia, a radiação da energia térmica, as tecnologias abordadas, alguns conceitos físicos necessários para o entendimento e a compreensão da termografia. Depois disso, eu parto para a apresentação de alguns trabalhos, algumas vertentes tecnológicas vistas em trabalhos científicos, relacionados à termografia de baixo custo, ok? E a partir disso, eu apresento os conceitos físicos, apresento alguns trabalhos relacionados à termografia de baixo custo, aí eu vou partir para o meu projeto, para a apresentação do meu projeto, que seria o DMT, certo? E a partir disso, nesse meu projeto, eu vou apresentar a estrutura mecânica, a estrutura elétrica e eletrônica, a estrutura de movimentação, a integração dos componentes, a aquisição de dados, eu vou apresentar a interface também, que na verdade seria uma interface gráfica, que faz uma interação entre o usuário e equipamento e dispositivo, eu vou apresentar também a questão da formação da imagem, que é um fator importante relacionado a esse tipo de dispositivo, a aplicação a que se destina, e apresentando esses conceitos básicos de como o DMT funciona, como ele foi construído, eu vou apresentar um vídeo prático, aí ele faz uma leitura, e aí eu vou explicando exatamente alguns conceitos, algumas particularidades da interface, ok? E a partir disso, tendo os princípios físicos apresentados, os trabalhos de termografia de baixo custo do meu dispositivo, eu vou apresentar algumas avaliações de características, ou seja, algumas avaliações que eu achei relevante nesse trabalho em relação ao meu dispositivo, como a precisão do sensor, a precisão mecânica, e a precisão da imagem, certo? Partindo disso, eu vou concluir apresentando alguns pontos fortes, pontos fracos no meu dispositivo, algumas aplicações, no caso, limitações, e alguns trabalhos futuros, ou seja, trabalhos que podem ser agregados ao DMT para que ele produza, ele tenha um desempenho maior com relação à produção da imagem térmica, ok? Então, vamos lá. O conceito de termografia envolve, basicamente, o registro gráfico de um objeto, de um corpo, de uma estrutura, em relação à variação de temperatura desse mesmo corpo, objeto ou estrutura, certo? A aplicação, a imagem final é chamada de termograma. No caso, a termografia, ela pode ser aplicada na medicina, em diversas doenças, como diabetes, câncer, doenças ligadas ao trabalho, pode ser aplicada a sistemas elétricos e eletrônicos, seja na inspeção de motores elétricos, sistemas elétricos de potência, seja na área de inspeção, estrutura e refrigeração, buscando estruturas comprometidas, áreas de umidade, climatização e sistema de refrigeração, a eficiência deles. E, no caso, na medicina veterinária e vida selvagem, no caso, na veterinária e vida selvagem, seria ligado às patologias relacionadas aos animais e características relacionadas ao cultivo desses animais em campo, certo? E a vida selvagem, ele é aplicado de uma forma geral. No caso, a problemática em se utilizar tecnologia como uma fonte de conhecimento científico está atrelada ao custo de seus equipamentos. Por exemplo, o equipamento mais básico da empresa FLI, que é o FLI One Pro, que ele é acoplado num dispositivo, no smartphone, no celular, ele possui um custo relativamente elevado, chegando até a FLI T1020HD, que é uma câmera extremamente cara, mas extremamente precisa e cheia de recursos adicionais atrelados a ela. E, diante do custo desses equipamentos, é que veio a ideia dessa licenciação de mestrado. Ou seja, existe a termografia como um recurso importante na pesquisa científica, mas existe uma limitação atrelada a ela, que é em relacionada ao custo dos equipamentos. Então, a solução apresentada nessa dissertação de mestrado é basicamente a construção do dispositivo, a apresentação de um dispositivo que produz a imagem térmica, produz imagens térmicas. E, no caso, ele está vinculado a um sensor de baixo custo, um sensor sem contato de baixo custo, e é capaz de chegar a precisões de mais ou menos um grau. Ele consegue fazer o escaneamento de uma área útil de 20 por 22 centímetros, e o custo total dele foi inferior a R$ 800,00. Ou seja, o custo total dele foi... O custo de produção dele, de desenvolvimento dele, de construção dele, está muito abaixo de qualquer outro dispositivo de produção de imagem térmica de uso comercial. E, diante disso, para se entender um pouco de como funciona a termografia, é necessário entender a compreensão do que seja a radiação infravermelha. No caso, a radiação infravermelha faz parte do espectro eletromagnético, que, na verdade, é composto de... O espectro em si é composto de... Que varia de raios gama até as ondas de rádio. No caso, a radiação infravermelha é o tipo de radiação que está embutida nesse espectro. No caso, ela se encontra após a luz visível, e, ao contrário da luz visível, que pode ser vista a olho nu, ela não consegue ser vista. E ela tem uma característica muito particular. Ou seja, qualquer corpo que tenha uma temperatura acima de 273 graus Celsius, acima de menos 273 graus Celsius, é capaz de emitir radiação infravermelha. Diante desse conceito apresentado com relação à radiação infravermelha, existe uma fórmula desenvolvida... Existe uma fórmula desenvolvida que mede a capacidade de um corpo em emitir radiação. E ela é dada pela... Pela constante de Boltzmann, vezes a temperatura elevada à quarta. Essa fórmula da energia transferida, ela foi desenvolvida para uma fórmula mais interessante do ponto de vista de análise, do quanto um corpo é capaz de emitir radiação infravermelha. Nesse caso, ele leva em consideração a temperatura do ambiente e a temperatura do objeto, que são fatores importantes. Ou seja, corpos que possuem pouca variação em relação a seu ambiente, elas são capazes de produzir pouca... São capazes de emitir pouca energia... Pouca energia térmica. No caso, a constante de Boltzmann é um número fixo, ele não tem realmente grande importância nessa equação, mas existe um outro conceito chamado emissividade, que, na verdade, é uma relação entre a razão de um corpo negro, que é um corpo perfeito, capaz de refletir toda a energia, a energia enviada a ele, e capaz de absorver também, é um corpo perfeito em relação ao corpo real. Ou seja, cada material, cada aspecto desse material, ele pode possuir emissividades diferentes. No caso, a emissividade é uma grandeza que não tem unidade, não tem unidade, mas ela é constituída a nível quantitativo, ela varia entre 0 e 1. O 1 seria o corpo negro, o corpo perfeito, o real, o perfeito, digamos assim, o perfeito, um corpo perfeito, capaz de absorver toda a energia, toda a radiação térmica vindo até ele, até 0, que é um corpo capaz de refletir toda a radiação térmica vindo até ele. E, no caso, é interessante ver as características dos materiais em relação a essa emissividade. Por exemplo, sendo o mesmo material alumínio, só que a diferença do tratamento superficial dele, de ser polido e anodizado, faz com que exista uma variação muito grande da emissividade entre eles. A mesma coisa é vista com relação ao bronze, ou seja, um bronze em pó, na constituição do pó, e um bronze polido, existe uma diferença muito grande em relação à emissividade dele. Por exemplo, o tijolo de alvenaria e o tijolo de alvenaria coberto com gesso, já é o contrário, ele já apresenta a mesma emissividade, por mais que ele esteja coberto com gesso. Ou seja, características importantes, a constituição do material, que material é esse, é um fator importante para verificar a quantidade de energia emitida por um corpo, e a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura do objeto, também é um outro fator importante. Diante disso, eu vou apresentar as tecnologias relacionadas à produção de sensores, não digo sensores térmicos, equipamentos térmicos em geral. De uma forma geral, todo equipamento térmico, ele possui um detector de infravermelho, que é capaz de perceber esse infravermelho, esse infravermelho do ambiente, e como esse sinal é muito, muito, muito pequeno, ele sofre uma ampliação, e a partir disso, ele vai ser convertido, de uma grandeza analógica, para uma grandeza digital, e após isso, ela vai ser processada. ele vai ser processado para poder gerar dados ou fazer a amostragem de temperaturas de um corpo, digamos assim. No caso, esses detectores, essas tecnologias térmicas, utilizam três tipos de detectores, basicamente, a termopilha, que é muito usada em sensores de baixo custo, sem contato, o pire elétrico, que não é muito usado, e o bolômetro, que é uma estrutura muito utilizada em equipamentos térmicos comerciais. No caso da termopilha, ele é formado por um conjunto de termopares, um conjunto de termopares, onde ele tem uma junção fria e uma junção quente. A diferença de temperatura entre a junção fria e a junção quente, faz com que exista uma diferença de potencial entre eles. Essa diferença de potencial é que vai ser usada para fazer a medição da incidência de radiação infravermelha, no caso desse dispositivo. No caso, a junção fria é disposta a uma temperatura ambiente e a junção quente é disposta à radiação infravermelha. No caso, ela recebe a radiação infravermelha. No caso, o pire elétrico, existe uma radiação incidente infravermelha e essa variação entre essa variação entre um metal e outro, entre um metal está recebendo essa radiação infravermelha, faz com que cargas elétricas sejam deslocadas para o outro metal e essa diferença de carga elétrica, desse deslocamento de carga elétrica, na verdade, é um meio, vamos dizer assim, é um meio físico utilizado para a percepção da quantificação dessa radiação que incide sobre ela. no caso do bolômetro, ele é formado por um termorregistor, ou seja, uma resistência que varia de acordo com a temperatura. No caso, esse resistor RB, ele recebe uma radiação infravermelha que incide sobre ele. A quantidade de radiação faz com que ele varie a resistência dele em relação ao sistema e faz com que a mudança de tensão elétrica, por exemplo, na tensão de saída aqui, faz com que ela varie. Essa variação faz com que ela seja proporcional à radiação que incide sobre o termorregistor. E, no caso, essa tensão, essa tensão de saída é usada como um quantificador para saber o quanto de radiação infravermelha está incidindo sobre o bolômetro, nesse caso. Diante da leitura de artigos relacionados a sistemas térmicos de baixo custo, eu encontrei três vertentes tecnológicas relacionadas a esse segmento. No caso, a primeira vertente tecnológica foi a concepção de sensores de semicondutores termográficos. No caso, a produção desses semicondutores termográficos pode ser feita utilizando três tecnologias. A FPA, o microbolômetro e os semicondutores termoelétricos. No caso, o FPA é a melhor tecnologia que pode ser utilizada para a produção de sensores de baixo custo. em segundo lugar vem o microbolômetro que pode ser feito de óxido de titânio, silício amorfo ou qualquer semicondutor pirelétrico. E a terceira é os semicondutores termoelétricos que possuem também sua determinada aplicação e é feito geralmente de algum semicondutor metal-óxido. No caso, esses semicondutores são produzidos a partir de instituições que detêm esse conhecimento e de instituições que querem aproveitar esse conhecimento para a produção dessa tecnologia. Eles criam acordos entre si e essas tecnologias são produzidas. No caso da imagem aqui existe uma câmera essa câmera é uma câmera chamada a câmera MIC utilizada a tecnologia de microbolômetros. Aqui são bolômetros encapsulados em um chip e aqui é uma visão micrométrica de um conjunto de microbolômetros. A outra vertente é a produção de sistemas térmicos de baixo custo utilizando equipamentos prontos equipamentos comerciais ou seja eu vou em empresas que no caso a FLEE é a empresa dominante na venda desses equipamentos desses sensores dessas câmeras térmicas e na obtenção dessas câmeras térmicas elas são acopladas em outros sistemas elas podem ser acopladas em smartphones FPGA sistemas microprocessados para poder fazer essa implementação essa integração com os sistemas no caso aqui existe um drone onde existe uma câmera FLEE acoplada a ela e aqui nessa segunda figura eu tenho a mesma câmera FLEE LEPTON que ela é acoplada num sistema numa integração de sistema onde tem uma câmera visual um monitor e sistema micro controlado para envolver uma solução de manutenção de painéis solares e aqui é um FLEE é uma câmera FLEE de baixo custo onde existe um desenvolvimento de um de um sistema de um equipamento de um sistema térmico envolvendo esse tipo de equipamento e no caso a terceira vertente a terceira vertente é a produção de sistemas térmicos de baixo custo utilizando sensores térmicos sem contato no caso o projeto esse projeto o DMT o dispositivo mecatrônico termográfico se encontra nessa terceira vertente no caso eles eles utilizam sensores sem contato de baixo custo no qual a Melex que é uma empresa que produz sensores tem uma predominância em relação a construção desses dispositivos e como mostrado aqui todos esses a concepção desses sistemas térmicos envolve esses sensores no caso aqui é o MLX 90614 90621 e 90621 aqui é uma estrutura embarcada aqui seria uma estrutura que utilizada na na verificação térmica de circuitos eletrônicos e aqui existe uma estrutura sendo desenvolvida para ser apresentada como um equipamento de baixo custo vamos lá nos capítulos anteriores eu apresentei os princípios físicos relacionados à termografia e eu apresentei também trabalhos relacionados ou trabalhos na área de trabalhos relacionados dispositivos de baixo custo produzidos no meio científico agora eu vou tratar propriamente do dispositivo mecatônico termográfico o DMT eu vou mostrar alguns aspectos técnicos alguns aspectos técnicos do seu desenvolvimento da sua da sua construção do seu aspecto construtivo no caso aqui no slide aqui é o DMT ele possui unidade sensora ele possui um eixo auxiliar e um eixo principal aqui embaixo existe a área de controle que é responsável pelo controle dos motores e aqui a área de alimentação e aqui a área de movimentação tanto aqui no eixo central como no eixo auxiliar aqui tem os motores e aqui tem o sistema de movimentação que é composto de rolamento rodana correio e polia e o motor propriamente dito eu vou tratar nesse capítulo a área de sensor sistema elétrico e eletrônico estrutura mecânica aquisição de dados e a interface no caso o sensor utilizado é o MLX 90621 que é um sensor sem contato ou seja não precisa ter um contato direto com o objeto medido e internamente esse sensor ele possui uma estrutura de detecção de infravermelho de 64 termopílias é um conjunto de 64 termopílias que cria uma matriz de 16 por 4 pixels por leitura toda a informação desse conjunto de termopílias ele passa por uma filtrada digital e armazenada na memória RAM no caso ele possui uma memória EPROM que é uma memória no qual existem alguns dados algumas informações vindas de fábrica que são utilizadas na calibração do sensor ou seja ele não precisa ser calibrado toda a calibração dele vem de fábrica vem constituído ele pode ser pode ser realizado através dos dados vindos armazenados na memória EPROM ok e no caso ele tem uma interface 2C que é uma interface de comunicação do sensor com qualquer outro dispositivo externo seja um sistema microcontrolado sistema microprocessado ou qualquer outro tipo de sistema que possua esse tipo de interação de comunicação de interface ele também tem um sistema de alimentação do sensor que é usado para energizar o dispositivo no caso está aqui a visão do sensor como informei antes ele produz uma matriz de 16 pixels por 4 totalizando 64 regiões térmicas e esse ângulo de visão do sensor de formação dessa matriz é proporcional à distância do sensor ao objeto outra característica interessante relacionada ao sensor é a sua sensibilidade ou seja a sua sensibilidade máxima ela é alcançada em relação ao seu ângulo de incidência o ângulo de incidência máximo é 90 graus em relação ao objeto qualquer variação para mais ou para menos do sensor em relação ao objeto existe uma perda de sensibilidade do campo de visão por conta do campo de visão do sensor uma outra característica interessante é a sua precisão que na verdade ela existe uma variação esse sensor tem precisões que vão de mais ou menos 1 grau celsius até mais ou menos 5.5 graus celsius essa variação de precisão é uma relação que ele está fundamentada em duas variáveis a temperatura ambiente e a temperatura do objeto ok internamente o sensor ele possui o sensor térmico internamente ele possui um sensor de temperatura por isso ele sabe ele reconhece ele entende qual é a temperatura ambiente e ele pode fazer essa distinção e no caso a temperatura máxima a precisão máxima do sensor alcançado é de mais ou menos 1 grau onde a temperatura ambiente está entre 0 e 50 e pode-se fazer medições de temperatura do objeto que varia de 0 a 300 graus ou seja aqui no caso a precisão máxima é mais ou menos 1 grau ou mais ou menos 3% da diferença entre a temperatura do objeto e a temperatura ambiente e no caso aqui eu estou apresentando a questão do sistema elétrico e eletrônico o sistema essa estruturação é composta de um motor de passo que é um motor de baixo custo ele tem uma excelente precisão e fornece todo o torque necessário para deslocamento tanto do eixo x como do eixo y em relação a esse sistema eu estou utilizando a plataforma Arduino Mega 2560 como a unidade responsável por todo o controle seja do deslocamento do motor aquisição de dados comunicação com interface ele foi utilizado por ser um dispositivo de baixo custo e ter diversos recursos atrelados a ele como uma diversidade de portas digitais analógicas sistemas de comunicação ou seja caso futuramente eu queira fazer um incremento nesse dispositivo eu consigo fazer por conta das características desse meu controlador o drive o drive que eu utilizei para o controle do motor de passo foi o DRV8825 no caso por conta de se utilizar esse drive eu consigo fazer o controle da velocidade eu consigo fazer o controle da aceleração e consigo aumentar até a precisão do meu motor de passo ok e eu utilizo para alimentação tanto do motor quanto do drive de uma fonte chaveada de 12 volts 5 amperes que atende que atende com folga a questão energética do meu dispositivo lembrando que todo sistema de movimentação composto de motor, drive polia, correia sistema de enrolamento rodana ele possui ele consegue alcançar uma precisão de 0,2 milímetros por passo no caso do ponto de vista mecânico eu uso perfis perfis modulares comerciais podem ser comprados 80 por 40 80 por 20 60 por 20 e 40 por 20 no caso essa é a dimensão em milímetros tanto da largura como o comprimento dele certo esses perfis são compostos de liga de alumínio de 60 a 63 são ligas que tem bastante resistência e oferecem uma sustentação adequada para o dispositivo e o sistema de movimentação dele é composto por sistema rolamento rodana no caso esse sistema se baseia em um princípio esse aqui é um perfil 20 por 20 e dentro dessa calha aqui dele existe uma convergência dois dois um canal com essas duas entradas ou seja a configuração o desenho do sistema rolamento rodana o rolamento é essa parte interna que gira e a rodana é formada por um plástico de engenharia que é o poliacetal no caso eles são acoplados eles são acoplados e se deslocam ao longo do perfil através desse conjunto no caso com relação à estrutura física a preocupação em relação à sustentação ou esforço estrutural causado pela movimentação como por todos os componentes embutidos no sistema a principal força considerada no projeto foi uma força de deflexão máxima no eixo central ou no eixo principal que a força de deflexão máxima causada é no centro dele uma força de deflexão no eixo auxiliar onde a força de deflexão máxima é causada na extremidade do perfil que é ocasionada pelo peso da unidade sensora através de cálculos se verificou que a deflexão que pode ocorrer no eixo central é de 2,02 vezes 10 a menos 17 milímetros e no eixo auxiliar de menos 3,406 vezes 10 a menos 11 milímetros isso quer dizer o que? que a capacidade de o meu perfil flexionar ele 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 empenar em questão de milímetros é 2,02 vezes 10 a menos 17 e menos 3,406 vezes 10 a menos 11 ou seja a deflexão é desprezível em relação a esse sistema ou seja do ponto de vista estrutural o sistema aguenta com folga todo o esforço em relação a todos os componentes e a movimentação da estrutura com relação de aquisição de dados a aquisição de dados ele se baseia na relação de interação entre a interface o meio controlador e o sensor no caso a interface ele requisita os dados ele requisita os dados térmicos ele informa isso ao meio controlador e o meio controlador se comunica com o sensor para a produção desses dados nesse momento existe uma comunicação entre o meio controlador e o sensor no qual o meio controlador ele detém essas informações ele informa o sensor e todos os cálculos todos os cálculos da produção da matriz térmica final é feito no meio controlador através de uma biblioteca específica desse sensor feitos os cálculos feitos os cálculos essa matriz térmica é enviada para a interface e essa interface com esses dados produzidos com esses dados enviados pelo meio controlador ele se encarrega de fazer a produção de toda a imagem térmica final no caso aqui a interface a interface gráfica nada mais é do que um meio onde é possível criar uma interação entre o usuário e o dispositivo no caso eu posso conectar fazer uma conexão da interface com o dispositivo no caso do botão leitura eu faço a leitura eu faço a aquisição de dados pelo sensor visualizar eu consigo visualizar a imagem final produzida desconectar eu faço a desconexão eu desconecto eu quebro a comunicação entre o dispositivo entre o dispositivo e a interface caso eu queira novamente basta só eu conectar e a questão do botão de portas é que eu não conheço em que portas em que porta o meu dispositivo está sendo conectado aí eu clico no botão portas ele me informa que porta será que porta está sendo na verdade eu informo eu informo a interface e faço a conexão perfeito? toda a produção da imagem térmica se baseia apenas nessa interação nesses botões ok? caso haja uma distorção ou uma falha na costura em relação a imagem térmica final produzida aí sim eu posso utilizar o botão binário e a área de análise onde eu posso informar ao sistema a interface novos pontos de correção novos pontos de costura da imagem aqui eu escolho o mapa de cor que eu quero para na questão da produção da imagem térmica final aqui eu escolho a temperatura mínima do mapa de cor e a temperatura máxima dele a temperatura de fundo está relacionada à produção do binário ou seja a produção da imagem preto e branco para poder ser utilizada na área de análise e tem a questão a questão do controle dos eixos e do laser na verdade eles foram adicionados foram incrementados ao longo do desenvolvimento do dispositivo apenas para alguns testes de movimentação e posição tanto que eles não são utilizados na produção da imagem térmica no capitão anterior eu apresentei toda a estrutura física o sistema elétrico eletrônico a parte de aquisição de dados e a interface do dispositivo do DMT agora eu vou falar especificamente sobre a questão do funcionamento dele e a formação da imagem o sistema o DMT ele é basicamente um sistema de dois eixos ele tem um sistema um eixo Y que é um eixo central formado pelo perfil em C e ele tem um eixo X que é um eixo auxiliar ok no caso aqui ele é constituído da unidade sensora que se movimenta se desloca ao longo do eixo X e toda a estrutura do eixo X composto pela unidade sensora também se desloca em relação ao eixo Y ok esse deslocamento do eixo Y e o eixo X ele é necessário para que se realize toda a leitura do objeto a ser produzido onde se produz uma imagem térmica final desse objeto ok no caso a área útil de leitura é 22 por 20 centímetros e ele se desloca ao longo dessa área útil ok o sistema de movimentação o sentido de leitura do sensor é esse aqui ele parece ele ele se movimenta como se fosse um S ao contrário ok a primeira a primeira região de leitura é essa aí ele vai para a segunda e vai para a terceira ou seja o DMT ele produz ele realiza três regiões de leitura ok a primeira região de leitura ele faz ele realiza 17 leituras do sensor certo aí ele parte para a segunda o segundo conjunto de leitura produz mais 17 e a terceira região de leitura a terceira de leitura que produz mais 17 no final de tudo isso ele produz 51 leituras certo no vídeo que será mostrado após essa esse capítulo você vai perceber que ele faz 204 leituras ok essas 204 leituras são necessárias porque cada leitura que eu faço cada imagem final produzida nessas 51 leituras eu faço quatro leituras térmicas aí eu pego essa leitura e realizo uma média entre elas essa média é necessária para que se crie uma uniformidade na imagem na informação térmica certo para que não exista uma variação entre a leitura e outra perfeito é diante desse sistema de movimentação onde ele pega 17 mais mais 17 mais 17 é feita nesse conceito aqui nesse sistema de movimentação ele realiza a primeira ele realiza uma leitura a leitura consecutiva ele posiciona na metade da primeira certo e se verifica essa região de semelhança entre as duas para verificar se existe uma semelhança entre uma região e outra certo essa semelhança essa comparação é feita utilizada utilizando métodos estatísticos utilizando estatística e probabilidade certo para poder verificar se o encaixe dele condiz com a movimentação do sistema de movimentação do sensor vamos lá a imagem capturada pelo sensor no caso é a imagem capturada pelo sistema o sistema de movimentação você lembra esse aqui essa aqui é o conjunto de leitura da primeira é o primeiro conjunto de leitura aqui é o primeiro é o segundo conjunto de leitura e aqui é o terceiro conjunto de leitura cada conjunto de leitura dessa ele produz três imagens e a partir dessas três imagens que eu vou fazer a costura e a formação da imagem final ok dessas três imagens capturadas formadas pelo sistema de movimentação que foi mostrado anteriormente eu produzo uma imagem binária que eu posso utilizar temperatura média ou eu posso utilizar um recurso de uma ferramenta de uma biblioteca de visão computacional certo baseado nisso nessa formação da imagem binária aí sim eu manualmente eu como usuário eu escolho um ponto como referência e peço para ele encontrar eu escolho um ponto na imagem lateral como referência e peço para ele encontrar esse ponto na imagem central ok aí aqui aí o ponto de referência que eu utilizei ele vai percorrendo a imagem central buscando um outro ponto semelhante a ele sendo que eu posso encontrar pontos semelhantes a ele caso não encontre aí eu parto para a probabilidade onde eu informo eu informo o algoritmo que todo ponto que tem uma uma assertividade acima de 75% ele tem a probabilidade de ser um ponto em comum ok aqui nesse caso esse aqui foi meu ponto de referência escolhido e quando ele foi buscar na imagem central ele buscou dois pontos em comum eu manualmente eu consigo informar a ele que ponto eu quero no caso eu informei nesse ponto aqui ok aí eu já fiz isso com relação a imagem central e lateral direita agora eu vou fazer com relação a imagem central e lateral esquerda ok aí eu informei um ponto de referência meu e esse foi um ponto que ele encontrou ok eu clico nele e no final de tudo isso com esses pontos escolhidos ele realiza a costura ele realiza a formatação da imagem e termicamente ele produz essa imagem final que é uma imagem de 360 por 320 pixels ok a imagem formada pelo sensor é uma imagem de 36 por 32 no caso eu faço um redimensionamento nessa imagem que produz uma imagem final de 360 por 320 ok agora eu vou apresentar um vídeo mostrando uma leitura uma leitura do DMT em relação ao comportamento da interface e eu vou mostrar passo a passo a formação desses pontos a questão da produção da imagem final o salvamento essas coisas nos capítulos anteriores eu apresentei o aspecto construtivo junto com todos os subsistemas do dispositivo eu mostrei de forma teórica o funcionamento do DMT do dispositivo e agora eu vou mostrar um vídeo mostrando na prática como ele realmente funciona essa é a interface no caso eu vou buscar a porta no qual o dispositivo o DMT está conectado o dispositivo clico na porta conformou e conecto peço para ele realizar a leitura através do botão leitura e aí Amém. Amém. Hoje, eu vou escolher o mapa para o baixo principal. Realizada a leitura, agora, eu vou fazer a produção dessa imagem térmica final. Primeiramente eu vou escolher o mapa de cor. No qual ele vai ser produzido, a imagem final. E eu vou colocar as temperaturas mínimas e máximas da limitação desse mapa de cor. Lembrando que existe uma sugestão aqui embaixo da temperatura mínima e máxima. Agora eu vou pedir para visualizar a imagem final. Visualizei essa imagem final produzida pela leitura do sensor, pela leitura do dispositivo. Agora eu vou salvar, eu posso ter essa opção de salvar. Coloquei o nome que eu desejo, busquei uma área onde eu poderia estar salvando, eu posso preencher também no formato da imagem, nesse caso eu decidi deixar em png e salvei. No caso a imagem, essa imagem térmica produzida pelo sensor, ela está salva. Lembrando que esse é o padrão de funcionamento de utilização do dispositivo. Eu conecto a porta, eu probusco a porta que eu quero conectar, eu conecto o dispositivo, eu peço para ele realizar toda a leitura e depois eu faço só a visualização. A partir de agora eu vou mostrar aquilo que é atípico na utilização da interface do dispositivo. Ok? Como padrão, ele já tem pontos específicos para poder fazer a costura da imagem. Caso exista uma distorção, caso exista um erro na costura da imagem, eu posso estar alterando esses pontos padrões que funcionam no algoritmo da interface do dispositivo. no caso eu vou fazer isso utilizando o botão binário e os botões relacionados à área de análise. Eu coloco a temperatura de fundo do binário para fazer a distinção entre o preto e o branco. No A1 eu vou apontar o ponto de referência, o pixel de referência que eu quero, que eu estou entregando ao sistema. no A2 eu vou verificar qual foi o ponto que ele encontrou, no caso foi esse aí. Vou confirmar apertando, pressionando em cima desse botão. E no botão I1 eu vou verificar a formação dessa imagem, a formação parcial dessa imagem. Agora eu vou fazer em relação à imagem central e à imagem lateral esquerda. E no botão I1 eu vou fazer em relação à imagem central e à imagem lateral esquerda. E no botão I1 eu vou fazer em relação à imagem central e à imagem lateral esquerda. no caso eu não gostei dessa leitura, vou fazer uma nova leitura para encontrar esse ponto. Escolhi o ponto acima, vou verificar se ele encontrou, percebe-se que os pontos encontrados foram esses dois aqui, que não tem nenhuma relação com o ponto que eu gostaria que ele encontrasse. Ou seja, o que aconteceu? Ele foi buscar essa semelhança em relação ao ponto que eu informei para ele, ele não encontrou e depois ele foi fazer, ele buscou a segunda fase, que seria a probabilidade acima de 75% do ponto que eu dei ser o ponto que ele encontrou. Nesse caso, eu vou fazer essa marcação de ponto de forma manual. vou verificar a imagem final formada, pelo menos a imagem parcial e agora eu vou fazer, vou visualizar a imagem formada a partir dos novos pontos que eu dei para a interface. visualizei essa imagem final formada através dos novos pontos que eu escolhi. e agora eu vou desconectar o dispositivo, desconectei e ele perdeu a comunicação com o dispositivo. caso eu queira, é só conectar novamente. Agora eu vou apresentar alguns exemplos de dispositivos, de objetos de pequeno porte que eu utilizei como forma de exemplo para, na verdade, eu realizei algumas leituras utilizando o dispositivo, utilizando esses objetos de pequeno porte como exemplo. No primeiro caso, eu usei o meu telefone de celular para poder estar realizando essa leitura. Ele fez leituras que variam em torno de 28 a 39 graus, nos três mapas de cores que existem na interface. O segundo foi a leitura de um tablet, que também seria um dispositivo de pequeno porte, onde as leituras variavam entre 27 e 30 e 8,5, nos três mapas de cores informados também pela interface. E o terceiro foi uma plataforma Arduino, não utilizada pelo dispositivo, mas foi uma versão inferior a nível de performance. Esse dispositivo alcançou uma média de, uma temperatura mínima de mais ou menos 20, 29 graus e foi até 75, 79 graus. Agora, nesse capítulo, eu vou comentar a avaliação de algumas características do dispositivo. Eu achei relevante apresentar três características. Uma delas é a precisão do sensor, outra é a precisão do movimento e a terceira é a precisão da imagem. Na precisão do sensor, algumas características estão relacionadas ao aspecto construtivo do sensor, a sua configuração e outras características estão relacionadas ao seu aspecto ambiental. Com relação a temperatura, seja a temperatura de leitura do objeto. E no caso, características relacionadas à questão elétrica e eletrônica do sensor. A melhor performance é alcançada quando ele é alimentado por 2,6 volts. No caso dessa leitura, a leitura foi feita em 4 hertz, que é onde se consegue uma boa resolução do sensor de 0,2 graus Celsius. Quanto maior a taxa de atualização de quadros, maior ruído ele vai tendo e maior interferência ele vai causando. Eu vou mostrar isso mais na frente. No caso, como resolução dos dados do sensor eu coloquei 18 bits, que é o maior que ele tem. A angulação de leitura, a questão da sensibilidade, ele foi colocado em 90 graus. Existe uma proteção, foi colocado um capacitor como um sistema de proteção, conforme dito no datasheet do próprio sensor. E esses fatores ambientais que, se forem levados em consideração, ele leva, ele traz uma melhor performance na utilização do sensor. Uma temperatura do objeto entre 0 e 300 graus, a temperatura ambiente na utilização do sensor de 25 graus. E a temperatura ambiente de medição, que seria de 0,50. Entendeu? No caso, para alcançar a precisão de mais ou menos 1 grau, a temperatura ambiente teria que ser de 0 a 50 graus. Mas, para os parâmetros elétricos perfeitos, de melhor performance formado pelo datasheet, ele mostra que a melhor performance alcançada é no ambiente, onde existe uma temperatura ambiente de 25 graus. No caso da precisão mecânica, foi feita essa medição. No caso do eixo principal, o eixo se encontrou na posição inicial e foi feita medições pontuais. Em uma distância de 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm e 160mm. No eixo principal. No eixo auxiliar, existe uma posição inicial para a unidade sensora. Ele foi medido nos pontos de 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm e 180mm. Tudo isso foi feito utilizando um relógio comparador. Nos resultados finais, percebeu-se que a taxa de erro da precisão mecânica no eixo principal é de 0,4mm, 0,24mm e no eixo auxiliar de 0,45mm. No caso da precisão da imagem, verificou-se que o aumento da taxa de variação de quadros, ou seja, de frequência para a construção da imagem pelo sensor, causava algumas interferências, algumas particularidades. No caso, eu levei em consideração o meu ponto inicial de 4 Hz, que era a condição onde se poderia construir a melhor imagem. E a partir disso, eu fui aumentando a quantidade de frequência de quadros. Nesse caso, eu utilizei 16 Hz e 32 Hz. Na estrutura circular amarela, é perceptível que existe uma interferência, uma imprecisão em relação ao aumento da frequência. Existe também uma perda de precisão na parte circular vermelha ao longo do aumento da frequência. E existe uma imprecisão, existe uma deformação causada por algum tipo de ruído com o aumento da frequência. Ou seja, em 4 Hz você tem as formas bem definidas, de certa forma, e ele vai se perdendo em alguns momentos, nessas estruturas retangulares brancas, ao longo do aumento da frequência. Ele vai deformando algumas pontas, algumas formas, na verdade. E com relação também à questão da perda de sensibilidade do fundo. Com 4 Hz ele tem uma sensibilidade, o fundo da imagem tem uma sensibilidade e ele vai se perdendo ao longo do aumento da frequência. Como forma de finalizar essa apresentação, eu vou apresentar alguns pontos que eu achei interessantes com relação à conclusão, relacionado ao desenvolvimento desse dispositivo. No caso seria os pontos fortes, os pontos fracos, as aplicações, limitações e trabalhos futuros. Com os pontos fortes, esse dispositivo tem uma excelente precisão, utilizando o sensor de baixo custo. Seu custo é bem inferior a qualquer outro dispositivo comercial utilizado na produção de termogramas, na utilização de estudos com termografia, isso é um ponto positivo. A sua facilidade de construção também, os seus componentes de baixo custo. Como ponto fraco, ele não é um dispositivo móvel, ele é um dispositivo de bancada e ele tem essa falta, essa dificuldade em acessibilidade, em estar se deslocando de um ponto ao outro, seria um ponto fraco dele. No caso, ele pode ser aplicado através da aplicação de produção de termogramas, utilizado na termografia de componentes pequeno portes, seja componentes eletroeletrônicos, sejam componentes elétricos, sistemas eletrônicos, placas de circuito impresso. Na verdade, qualquer objeto de pequeno portes que caiba dentro de uma área útil de 22 por 20 centímetros. Também ele pode ser aplicado na área médica, na clínica médica, na termografia clínica. No caso, na detecção de enfermidade de mãos e punhos. Desde que isso precise ser avaliado para saber se o dispositivo, se o DMT, ele consegue ter essa precisão, consegue ser assertivo no diagnóstico de determinadas enfermidades ligadas a mão e punhos. Com relação às suas limitações, a principal limitação que foi perceptível no DMT foi o seu tempo de processamento em relação à leitura. O seu tempo de leitura até a sua aquisição de dados. No caso dessa limitação, ela pode ser compensada utilizando um dispositivo, um sistema microprocessado, no caso, utilizando sistemas operacionais de tempo real. Ou pode se usar mais de um microcontrolador, se for o caso, para poder estar atrelando funções de sensoreamento, funções de movimentação e microcontroladores diferentes. Fazendo com que ele apenas se comuniquem para poder estar fazendo essa sincronização entre eles. Com relação à leitura e à movimentação do dispositivo, dos eixos, nesse caso. Como trabalho futuro, a ideia que surgiu é que esse sensor, esse MLX-90621, poderia ser substituído pelo seu sucessor. Que é o MLX-90640, que é um sensor onde ele produz, onde ele cria uma matriz térmica maior e, consequentemente, você consegue absorver um maior volume de informações térmicas por leitura. Ou você poderia estar acrescentando, na unidade sensora, câmeras de profundidade, câmeras RGB, para poder estar realizando, ao invés de apenas você criar termogramas a nível de 2D, você criar estruturas termográficas em 3D. Creio que seria uma aplicação viável e uma boa aplicação, no caso, para trabalhos futuros.